Olá pessoal, tudo bem Lilian? Tudo bem Alex? Continuam com os exercícios? Estamos agora com o quadro do Fitness e Saúde aqui no programa Entre Nós. Eu sou a Adriana Joia, eu sou a Adriana Tavares e agora não é mais desculpa pra você ficar aí no sofá. Bora começar então? Vamos com a gente? Vamos lá pessoal, vamos começar então hoje pelos membros inferiores. Primeiro exercício é o básico de todos do funcional, que é o agachamento. Vamos começar então? Adriana, vamos lá. Vamos começar então com o agachamento. Ela vai estar com os pés paralelos, ela vai sentar e levantar. Aqui a gente tá com um banco, mas na sua casa pode ser no sofá, na cadeira, tá bom? Então vamos lá Adri? Vamos sentar e levantar. Isso! Quando ela sentar, ela vai inspirar e quando subir, expirar pelo nariz, tá bom? Esse exercício vocês vão fazer 3 séries de 15 repetições cada uma. Nosso próximo exercício, continuando o treinamento aqui, é o agachamento sumô, intervalado com a panturrilha, tá? De material nós vamos usar um cabo de vassoura, nós encapamos pra evitar que enrosse aquelas ferpinhas na mão, ok? Vou passar aqui pra Adriana fazer os movimentos. Tá? Vamos lá. Isso, os pés paralelos, isso. Segura, abre bem a postura, tá? Inspira embaixo e sobe soltando o ar. Vamos lá Adri? Pra esse exercício, são 3 séries de 15 repetições. Para o próximo exercício, faremos o agachamento a fundo, tá? É um exercício continuando de membros inferiores. Estamos usando como base o bastão, ou seja, um cabo de vassoura aí na sua casa, tá bom? Vamos lá. Cuidado com esse movimento. Vou fazer do mais simples pro mais composto. Nós vamos inspirar, isso. Desceu, subiu, solta o ar. Isso. Cuidado pro joelho não passar a ponta do pé, tá? Porque você não dá uma sobrecarga no joelho. Isso. Contrai levemente o abdômen, inspira embaixo, solta o ar em cima. Isso. Tá ótimo, Adriana. Pode fazer um pouquinho mais curto. Isso. Caso você sinta dor no joelho, faça o movimento um pouquinho mais curto. Isso. Pra não dar sobrecarga e nenhuma articulação. Então, inspira, pode fazer a progressão. Inspirou e desceu. Quem conseguir aí de casa, pode descer o movimento. Isso. Um pouquinho mais. Isso. Fortalecendo quadrispes, glúteos, adutores e abdutores. Um excelente exercício de membros inferiores. Esses exercícios, como eles são unilateral, nós faremos direita e esquerda, tá? Direita e no outro movimento também, ok? E três séries de 15 repetições aí na sua casa. Vamos lá, então, para o nosso último exercício? Depois vocês descansam, tá? Agora, vamos lá. Pampurrilha na parede. Vamos lá, Adri? Você vai colocar os cotovelos na parede. Ficar paralelo ao solo, numa prancha. E vai subindo a pontinha do pé. Vai lá, Adri. Sobe e desce. Para esse exercício, são três séries de 15 repetições. E aí, pessoal? Gostaram dos exercícios de hoje? Foi apenas 30 minutinhos a nossa aula de hoje. É nada, né? Nós perdemos em torno de 200 a 300 calorias. Tá bom demais, né? E aí, se você perdeu qualquer detalhe dessa aula, acesse nosso Facebook ou a página do YouTube da TV Regional. Muito obrigada, pessoal. E continue com a gente nos próximos dias. Vão ter muitas novidades. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho